Bom dia, irmãos. Hoje são 29 de março de 2020. Nós estaremos hoje pela manhã desenvolvendo o tema Um membro saudável é um discípulo que cresce e à noite, dando sequência ao nosso planejamento inicial de termos as nossas conferências de lições mundiais. Nós estaremos à noite transmitindo a mensagem do pastor Gilson. Ele é diretor para a região norte da Sociedade Bíblica do Brasil e contamos com a sua participação através da assistência a esses dois momentos da nossa igreja no dia de hoje. O pastor Gilson é casado há 15 anos com Cassiana Maria, pai de Isaac e Adner, é natural do Recife, tem 34 anos, possui experiência nas áreas de gestão e formação de equipes, no varejo e no atacado. Ele atua na gerência comercial e gestão de equipes de vendas em grandes e médias empresas do segundo setor. Também é bacharel em teologia, administração e graduado em psicologia na ESPAN. Ele iniciou o seu trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil em 2016 na função de promotor, promotor institucional e já em janeiro de 2019 passou a atuar como gerente regional da Sociedade Bíblica do Brasil para a região norte. Estejo orando por ele, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo aqui na nossa região e aprecie o que nós vamos neste domingo ter tanto pela manhã como a noite e assim perseverar na palavra como os nossos irmãos da Igreja Prometida assim o fizeram. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Tchau.